Eu também preciso da caixinha. Então, muito boa noite a todas e a todos. É sempre com alguma emoção que regresso a estas casas antigas da cultura operária e popular como a incrível Almadense, cujas paredes ao longo de muitas, muitas dezenas de anos respiram a história da luta dos trabalhadores pelos seus direitos, a luta pela dignidade contra a opressão, a resistência contra o fascismo. Foi à antiga sede da incrível Almadense, que em 1958, escondido no carro para não ser interceptado pelo cerco policial à Almada, chegou o doutor Arlindo Vicente, candidato oposicionista às eleições presidenciais, para juntar a sua candidatura à de general Humberto Delgado, que com ele ali se encontrou numa campanha histórica que mobilizou milhões de pessoas na luta contra o salazarismo, contra a ditadura e contra a exploração do capital. As minhas primeiras palavras são, pois, para homenagear o extraordinário combate histórico das coletividades de cultura e recreio deste distrito, como forma embrionária de luta por um Estado social que era negado pela ditadura ao povo trabalhador. É preciso, por isso, contrapor à desmemória organizada em torno desse passado, a urgente necessidade de convocar a memória histórica da esquerda que não se rende e da qual o Bloco de Esquerda se orgulha de ser o seu herdeiro e continuador. Lutar pela memória para entender o presente é tanto mais necessário quanto boa parte da campanha eleitoral em curso volta a fazer-se em torno do apelo ao voto útil por parte do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, o monopólio rotativo do poder político em Portugal desde 1976. Acontece que é preciso convocar a memória do que foram historicamente os resultados do voto útil e das maiorias absolutas que ele criou para evitarmos cair nos mesmos logros do passado recente. O voto útil no PSDPP, após a demissão de António Guterres, terminou em 2005 com Durão Barroso fugir para Bruxelas, entregando a governança a Santana Lopes, um desastre que terminou com o Presidente Jorge Champaio a demití-lo e a convocar eleições antecipadas. O voto útil voltou a funcionar a favor agora do engenheiro Sócrates do Partido Socialista nessas eleições de 2005, a quem conferiu a maior maioria absoluta de sempre. Ainda estamos a pagar o preço da arrogância das tropelias de Manuel Pinho com o EDP, do prosseguimento das privatizações dos setores estratégicos decretados por Sócrates e do congelamento que o mesmo Sócrates fez da carreira dos professores, foi ele que abriu a guerra e que continua ainda hoje. O voto útil no Partido Socialista fez então o país recuar e a direita avançar. Em 2009, o PS ganha as eleições já sem maioria absoluta e encosta-se à direita. Agora, agüenta-se com o apoio do Partido Socialista, do Partido Social Democrata aos orçamentos de Estado. Entretanto, Passos Coelho substitui Manuela Ferreira Leite como líder da direita e a ajuda dura pouco e unicamente até 2011, chumbando então o orçamento. O PSD vota contra o orçamento, Sócrates demite-se, não antes de, em colaboração com o PSD, assinar o vergonhoso Memorando Imposto pela Troika. Tudo era falso. O voto útil só servira para aplicar à austeridade. Foi o seu segundo resultado. Nas eleições de 2011, o voto útil funciona a favor da Aliança da Direita, do PSD com o PP de Paulo Portas, a quem confere uma nova maioria absoluta até 2015. É o período de mais dura e cruel austeridade neoliberal sofrida pelo povo português desde o advento da democracia. Os despedimentos. A precariedade. O agravamento brutal dos impostos. Os cortes ferozes nas pensões e nos salários e só não foram mais longe porque o Tribunal Constitucional o impediu. A nova lei das rendas, os despejos, o voto útil traduzira-se num rastro de destruição económica e social sem precedentes na democracia e que os portugueses não esqueceram. Desde 2015, há 19 anos, que a direita não consegue, para usar uma expressão muito clara ao Durão Barroso, que a direita não consegue chegar ao pote. É natural, pois, que nas eleições de 2015 os eleitores tenham conferido à esquerda uma maioria, sem, no entanto, atenção, darem nem maioria absoluta, nem vitória eleitoral ao Partido Socialista, que assim se viu forçado a negociar a geringonça para poder governar. PS, que nesse contexto teve de aceitar medidas que há muito vinha expressamente rejeitando. da geringonça e da reversão parcial das agressões da troika, guarda ao povo português boa memória e guarda à direita salutar rancor. Vamos a isso. Mas, nas eleições de 2022, com as sondagens a indicar e errada e manipulatoriamente um empate entre o PS e o PSD, o voto útil volta a funcionar agora sob o pretexto de que votar PS era obstaculizar a extrema-direita, entregando a António Costa nova maioria absoluta, a que termina nestas eleições. O que daí resultou, após dois escassos, confusos e palpitantes anos de governação de maioria absoluta, está aí à vista de toda a gente e a dispensar mais comentários aqui do que aqueles que a Mariana, se calhar, a seguir vai fazer. E a extrema-direita, e atenção, o resultado foi que a extrema-direita emergiu, a extrema-direita contra o qual se fez o voto útil e emerge destas eleições, emergiu reforçada e mais arrogante do novo fiasco do voto útil e da nova maioria absoluta do Partido Socialista. Na realidade, o que a triste história do voto útil demonstra é a enorme falácia de pensar que votar no Partido Socialista com medo da extrema-direita contribui para a conter. Não é verdade. É precisamente o contrário. Porque o Chega alimenta-se da exploração populista e manipulatória do medo, da insegurança, do protesto desinformado, dos que ficaram para trás, dos ameaçados, dos marginalizados pela incapacidade, pela incompletude e pela recusa da maioria absoluta em resolver os problemas mais instantes da vida das pessoas. É a gravíssima crise da falta de casas a rendas acessíveis. É o impasse estrutural e profissional do Serviço Nacional de Saúde. É o desrespeito pelos professores e pela dignificação da escola pública. É a insuficiência salarial para viver, para estudar, para habitar, para descansar com dignidade e sem medo da inflação, da precariedade e do desemprego. É isso que alimenta a manipulação da extrema-direita. E é isso que tem sido o resultado da maioria absoluta instalada pelo voto útil no Partido Socialista. A história do voto útil é a história do arrependimento em que ele sempre, tardiamente, acaba-se. Acaba-se sempre no arrependimento, mas nessa altura já é tarde, porque já se votou. Temos que nos antecipar. Só há uma maneira de secar e conter a extrema-direita. É a adoção de políticas capazes de esvaziar o medo, a desinformação e a insegurança que são o rastro da violência neoliberal de que chega, aliás, a ponta de lança. É tratar adequadamente a habitação do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, dos salários, tem sido dito. Ou seja, de outra maneira, é dar ao Bloco de Esquerda a força necessária para ajudar a virar a página numa nova maioria de esquerda que saia destas eleições. Há três razões importantes para se votar no Bloco de Esquerda. A primeira é o passado. E o passado, o passado de luta do Bloco de Esquerda, está espantosamente bem presente nesta sala. É o Luís Filipe do Alfeite. É o Escora da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa. São os camaradas da Alta Europa e da Luginado. É a Mariana da Direção da Intersindical. Querem saber o que fizemos? Querem saber o que é o nosso passado? São eles. São a luta dos operários da Liginado, dos trabalhadores da Alta Europa, dos homens do Alfeite, dos sindicalistas da CGTP que lutaram mesmo em corrente minoritária pela defesa dos direitos dos trabalhadores. São a luta pelos interesses do povo. Isso é a primeira razão. Uma segunda razão são os jovens que estão nesta sala. Uma segunda razão é esta juventude que não se rende. Esta juventude que não desiste. Esta juventude que imponha a bandeira da Palestina e da luta pelos direitos do povo palestiniano. Finalmente, uma terceira razão, e a mais simples de todas, é que nós não desistimos. É que nós estamos caros. É que se nos derem os votos, nós mudamos. Mas aconteça o que acontecer, daqui ninguém arrede a pé. A luta continua. A luta continua. Obrigada.